Só há liberdade a sério quando houver A paz, o pão, habitação, saúde, educação A paz, o pão, habitação, saúde, educação Só há liberdade a sério quando houver Liberdade de mudar e decidir Quando pertencer ao povo o que o povo produzir Quando pertencer ao povo o que o povo produzir A paz, o pão, habitação, saúde, educação A paz, o pão, habitação, saúde, educação Esperando a atenção, estou a tudo mais urgente Sinto-me em esperança, estarei na doente Sinto-me em esperança, estarei na doente E quem senta a atenção, se a falar por uma carada Só se pode ter medo, a música é verdade Se eu quero a vida cheia da batida parada Se eu quero a vida cheia da batida parada Só há liberdade a sério quando houver A paz, o pão, habitação, saúde, educação Só há liberdade a sério quando houver Liberdade de mudar e decidir Quando pertencer ao povo o que o povo produzir Quando pertencer ao povo o que o povo produzir A paz, o pão, habitação, saúde, educação E quem senta a atenção, estou a tudo mais urgente Sinto-me em esperança, estarei na doente Sinto-me em esperança, estarei na doente Vivendo em esperança, estarei na doente Gostar-me em esperança, estarei na doente Quanto pertencer ao povo o que o povo produzir A paz, o pão, habitação, saúde, educação Só há liberdade a sério quando houver E o mar de moda é desistir Quando foi vencer a pouco, 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 pouco E o mar de moda é desistir